Ao vivo então com o Alfredo Neto, o Alfredo Neto está acompanhando aí uma ordem de serviço nesta manhã, o prefeito autorizando obras aí no Parque São Carlos, Alfredo Neto, bom dia novamente pra você. Olá, bom dia Ana novamente, isso mesmo, estamos aqui no Centro de Convivência da Melhoridade de Tia Negra, aonde daqui a pouco o prefeito vai assinar a ordem de serviço para ampliação da captação de águas pluviais e também do asfaltamento das vias públicas aqui do bairro Parque São Carlos e adjacentes. No momento a gente está aguardando o prefeito chegar, que não chegou ainda até esta solenidade, mas a gente vê a movimentação do secretariado, também vereadores, entre outros funcionários públicos e também os trabalhadores da empresa que está prestando serviço, tanto na instalação das galerias de macro-drenagem como também da empresa que vai fazer o trabalho de asfaltamento dessas vias. Por volta das 7 horas os funcionários já estavam aqui, já empenhados, agora faltando somente o prefeito, já que toda a estrutura foi colocada, foi instalada para esta celebração que daqui a pouco vai acontecer, a gente está só aguardando a chegada do prefeito, Ana. Está certo. Enquanto isso, Alfredo Neto, vamos falando aí um pouquinho de oportunidades, porque inclusive a Casa do Trabalhador, que diariamente tem oferecido inúmeras vagas de trabalho, vai disponibilizar inclusive vagas para um curso aqui, curso profissionalizante? Isso mesmo, Ana. Estava conversando ontem com o Jean Carlos, que está à frente da Casa do Trabalhador, aquele curso de mecânica de máquinas pesadas que está sendo disponibilizado ali na Casa do Trabalhador e estava tendo uma demanda grande por conta do interesse da população em participar desse curso, mas dificuldade por conta de muitos, porque esse curso estava sendo oferecido no período diurno e a empresa que está dando esse curso, ela não teria um horário disponível para fazer no noturno. O Jean conseguiu aí, junto com o pessoal, ampliar esse horário para abrir mais vagas e também colocar um horário alternativo para aqueles que não podem fazer durante o horário diurno. Então, aqueles que precisam fazer no noturno, pode procurar a Casa do Trabalhador, que eles estão com essa negociação e possivelmente teremos boas notícias, porque essa negociação já está bem avançada, Ana. E lembrando que as vagas de emprego estão disponíveis no site da Casa do Trabalhador. Daqui a pouco iremos atualizar no site do RCN67JP News, onde as pessoas vão ter a descrição de vaga por vaga e também a quantidade das vagas disponíveis por cada setor. E a gente vai acompanhar aqui, Ana, porque o prefeito acaba de chegar e a gente vai tentar falar com ele para pegar uma palavra sobre esta obra que inicia acabando com o problema dos moradores do Parque São Carlos, que é o poeirão e também a inundação e, é claro, a realização do sonho daqueles que por aqui moram, Ana.